Meus bons amigos, onde estão Notícias de todos Quero saber, cada um fez sua vida De forma diferente Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes Nossos sonhos, realidades Todas as vertigens Crueldades sobre os nossos ombros Aprendemos a carregar Toda vontade que faz vingar no bem Que fez pra mim assim, assim Me fez feliz assim Amor sem fim Não esconde o medo De ser completo e imperfeito Amor sem fim Sobre os nossos ombros Aprendemos a carregar Toda vontade que faz vingar no bem Que fez pra mim assim, assim Me fez feliz assim Quero ouvir vocês! Não esconde o medo De ser completo e imperfeito Não, não, não O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo e imperfeito Não, 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 não O amor sem fim Não, 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 não O amor sem fim Não, 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 não O amor sem fim Obrigado.